Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 19. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 19, dos versos 16 a 22, está escrito assim. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem. A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Até aqui, até o verso 22. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, tu és perfeito. Tu és o nosso Deus maravilhoso, não há outro como o Senhor. Tu és bom. Tu és santo. Tu és fiel, verdadeiro, justo. Tu és longânimo, misericordioso. Tu és o nosso Senhor e Rei. O Criador de todas as coisas, o princípio e o fim. Tu és eterno. Tu és o Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas. Tu és santo, Senhor. Em todo o tempo, Tu és santo. Em nome de Jesus, eu peço, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos da mesma forma que nós. Perdoamos as pessoas. Esteja conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pela Tua graça e pelo Teu amor, pelo Teu cuidado por nós, pelo Teu perdão. Te agradeço pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de compartilhar a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra. Te agradeço, Senhor. Eu, pessoalmente, por cada pessoa que está aqui nos acompanhando, que tem deixado seus comentários, que tem compartilhado, que tem meditado na Tua Palavra, que tem pegado esses princípios e aplicado em suas vidas. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Tu és bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu peço em nome de Jesus, por mim e por cada pessoa que está aqui nos acompanhando, que o Senhor nos abençoe hoje. Nos livre de todo mal. Não nos deixe cair em tentação. Guarda-nos nos Teus caminhos, Senhor. Esteja conosco hoje nos abençoando, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Dá-nos da Tua provisão. Abre os céus sobre a nossa vida e derrama da Tua provisão, daquilo que nós precisamos para hoje. Dá-nos um coração abençoador de pessoas que usam aquilo que tem para abençoar outras pessoas, para ajudar o próximo. É o que eu peço em nome de Jesus. E eu oro, como sempre, Pai, por cada pessoa, por cada familiar aqui representado, que ainda não anda com o Senhor, que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que a Tua graça alcance essas pessoas, que nós possamos ver testemunhos de familiares dessas pessoas que estão aqui hoje nos acompanhando, que se converteram, Senhor. Não por nós, mas pela Tua graça, Senhor. Porque a Tua graça tem alcançado as pessoas. Então eu peço em nome de Jesus que a Tua graça alcance também essas pessoas que ainda não se entregaram para Cristo, que estão representadas aqui. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, você já sabe. Compartilha o ABC com outras pessoas e pede para outras pessoas se inscreverem no canal. Estamos buscando aí os 100 mil inscritos esse ano e está mais difícil do que eu pensei. Então você ajuda muito a gente pedindo que outras pessoas também se inscrevam, tá? Não custa nada, além do seu tempo, dois minutos, um minuto você consegue fazer isso. Tá bom? Lemos aqui uma história muito famosa, uma história que eu gosto muito, que é a história do jovem rico. A história aqui em Mateus diverge um pouquinho do que a gente vê nos outros evangelhos, principalmente no começo. Verso 16 aqui em Mateus está escrito assim. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Verso 17, respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Essa parte aqui é um pouco diferente em Mateus. Nos outros evangelhos a gente vê que o jovem rico chama Jesus de bom e daí Jesus fala, por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. A gente não sabe por que dessa diferença. Alguns acreditam que Mateus estava tentando evitar aquela argumentação. Ah, então Jesus não é bom, então Jesus não é Deus. Ele estava tentando evitar essa argumentação absurda que alguns faziam. Pode ser que seja isso mesmo. A gente não sabe. O fato é que tem uma diferençazinha aqui na maneira como Mateus relata. Mas isso não é o mais importante, né, galera? O mais importante, até acho que Mateus nos ajuda nisso, a focar no que é mais importante. O mais importante aqui é, Deus é bom. E a pergunta do jovem rico é muito ruim. O jovem rico diz, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa pergunta é a pergunta de milhões, né? Jesus quebra essa pergunta falando, olha, por que você me pergunta sobre o que é bom? Só um é bom. Só um é bom. O jovem rico vem perguntando, o que eu preciso fazer? E daí Jesus fala, não é sobrefazer, amigo. Não é sobrefazer. Não tem nada que você faça que vá te salvar. E para provar isso, Jesus confronta o jovem rico com aquilo que mais lhe doeria. O texto continua. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. O jovem rico pergunta quais? Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás fácil testemunho. Orra teu pai, tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Fazendo uma clara referência à lei moral. Se você está fazendo o nosso estudo de êxodo, que a gente está fazendo agora, nesses dias, você sabe do que eu estou falando. Verso 20 Disse-lhe o jovem rico, tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Eu preciso fazer mais, tem alguma coisa que eu não estou fazendo, eu preciso fazer, eu preciso fazer, porque eu vou ser salvo se eu fizer. Era isso que o jovem rico estava falando. E daí Jesus vem com a pancada, né? Jesus responde no verso 21 Se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Aqui é onde a confrontação de Jesus, ela é usada para deixar claro que não tem o que você fazer. Verso 22 Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Isso significa que Jesus está pedindo para todos nós vendermos tudo o que nós temos? Não, claro que não. Claro que não, se eu vendesse tudo o que eu tenho, eu não estaria gravando aqui para vocês. Jesus não está pedindo isso para todas as pessoas. A questão é que Jesus estava confrontando ele para mostrar que não é pelas obras que ele se salvaria. Porque as obras ele não vai conseguir fazer. Uma hora ele vai chegar no limite dele. Não tem nada, pessoal, que nós façamos que vai nos levar para a salvação. Porque uma hora as nossas obras têm um limite da nossa carne, dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas limitações. Não são as obras que nos salvam. Não tem o que nós podemos fazer para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça. As obras são uma consequência da nossa salvação. Mas nós somos salvos pela graça. Então não adianta a gente virar para Jesus e falar, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Se eu for uma boa pessoa, eu serei salvo? Jesus fala, ah, você quer ser uma boa pessoa? Então faça isso, 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 e a gente vai ver que é impossível. Que a gente não é uma boa pessoa. A gente não é bom. Ele mesmo deixou isso claro, só tem um que é bom. Bom é Deus. Nós não somos bons. Então a pergunta do jovem rico estava errada. O que eu preciso fazer para herdar a vida? Não tenho o que fazer. Não é você quem faz. Quem faz é Deus. É pela graça. Porque nós, limitados como somos, não tem nada que nós possamos fazer para nos salvarmos. E Jesus só usa essa questão aqui do dinheiro para ele porque sabia que era aqui que era a barreira dele. Para provar para ele que não tinha nada que ele fizesse que o levaria à salvação. Porque a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça. Então é isso. É só para a gente não ficar conjecturando coisas que o texto não traz como principal. O principal do texto é não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Concordando com todo o restante da palavra. Não está falando aqui sobre você ter que vender os seus bens. Não é isso, não. Não está falando sobre você obedecer os mandamentos. Não é isso. Está falando sobre não tem nada que nós façamos para que nós sejamos salvos. Somos salvos pela graça. As obras, como o Tiago vai nos dizer isso, são uma consequência da nossa salvação, que é pela graça. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser, paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.